Olá, chamo-me Cristina Martins, sou professora auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e sou responsável pelo curso de aprendizagem em ensino de português de língua não materna. Gostaria de começar por vos dar as boas-vindas e por vos desejar uma experiência formativa interessante e produtiva. Iniciaremos o nosso trabalho com um fórum de acolhimento, que foi concebido, aliás, como a primeira atividade do tema 1 do programa. Como terão reparado, no âmbito do tema 1, explorar-se-ão os conceitos de língua materna, língua não materna, língua segunda e língua estrangeira. Ora, no fórum de acolhimento e a propósito da vossa apresentação pessoal, gostaria que dessem testemunho dos vossos encontros ao longo da vida com línguas diferentes, identificando a vossa língua materna bem como as línguas não maternas que conheçam. Estes testemunhos pessoais serão um ponto de partida não só para o desenvolvimento do tema 1, mas também para o desenvolvimento do curso. Compreender os critérios que presidem a distinção entre língua materna e língua não materna é essencial para definir o próprio conceito de bilinguismo, para identificar distintos subtipos de bilinguismo e para perceber a diversidade de situações, a que nos podemos estar a referir quando usamos uma expressão como L2, questões que trataremos no tema 2. Mas os conceitos de língua materna e de língua não materna serão igualmente relevantes para abordarmos as noções de interlíngua e de fossilização, o que faremos quando chegarmos ao tema 3, e para equacionarmos o papel que pode ser desempenhado pelo ensino e pelos processos instrucionais na aquisição e aprendizagem de uma L2. Mas este curso não se esgota na definição de conceitos básicos. Neste curso parte, aliás, da assunção de que os conceitos, quando definidos com rigor e em função de critérios explícitos, são úteis ferramentas de análise da realidade. Neste sentido, ao desenvolvimento de cada um dos temas do programa, preside uma preocupação prática e de aplicação. Usaremos os conceitos revistos para identificar diferentes perfis sociolinguísticos e psicolinguísticos de aprendentes de português L2, para analisar documentos autênticos produzidos por aprendentes de português de língua não materna em diferentes fases do seu desenvolvimento linguístico e para refletir sobre os modos de otimizar e de melhorar o processo de instrução formal nestes casos. Tratando-se de um curso de curta duração e de perfil propedeutico, espera-se que ele possa contribuir não só para satisfazer necessidades de formação básicas, mas também para alimentar a curiosidade quem o frequenta.